Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô beleza, tá abaixadinha aqui por causa do celular e vou arrumar um suporte pra pôr ele. Ai, meus amores, meus amores, eu tô aqui hoje pra poder agradecer uma querida escrita, que é a Lu Souza do Bora Bora Cantinho do Sorvete. Meus amores, que coisa mais fofa, que é o mercadinho, a sorveteria, é tudo junto, mas é a coisa mais fofa do mundo. Eu falo pra vocês, e dá uma olhadinha lá pra vocês verem o que é mulher guerreira, pelo amor. E aí, a semana passada, eu perguntei pra ela como que ela embalava, né? Porque ela comprou uma mortandela, uma mortandela daquelas bolonhas, não é bolonha, é aquela arredondona, não, mas aquelas maiores, tipo um... Ai, não sei explicar. Uma mortandela, eu acho que vocês sabem o que é mortandela. E aí, meus amores, ela corta os pedaços e coloca dentro do saco e amarra e coloca o preço. Ela coloca o preço com um canetão, não tem nenhum canetão que você vai mostrar pra vocês como que ela faz o preço. Gente, como, gente, o brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA, porque, gente, como nós somos umas mulheres guerreiras no posto de luta, de jeito nenhum, são pessoas assim que são exemplo, é de fazer gosto. E aí, meus amores, ela pesa... Eu, como não tenho balança, né? Balança é caro, não é barato balança, né? Então, ela pesa naquela balancinha branquinha. E aí, eu fui lá no Mercado Livre, deu uma fuçada. E aqui, ó, recebidos. Comprei a minha balancinha. Aí, eu falei, gente, aí eu falei pra ela, falei, o dia que eu for, que a minha balancinha chegar, eu vou gravar um vídeo mostrando, né? Dá uma olhadinha lá nesse vídeo. Meus amores, estou derretendo. Pensa num calor que tá essa cidade. Hoje tá 39 graus. Deixa eu mostrar pra vocês. Não vou fazer aquelas coisinhas que rasca com a faca, não. Vou não. Vou fazer assim, rascando tudo mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou abrir junto com vocês. Eu não tinha nem visto ainda. Eu tava louca por essa balancinha, né? E depois que eu vi o vídeo dela, aí me incentivou mais ainda, porque eu tenho muita vontade de colocar frango, linguiça, né? Aqui, meus amores, ó, essa balancinha, tá vendo? Olha que lindeza. Vamos abrir pra mais ver, né? Eu tava louca pra ver. Deixa eu colocar aqui em cima, porque senão é perigoso cair alguma coisa. Meus amores, veio duas pilhas, ó. Tá vendo? Veio duas pilhas. Eu vi lá, mais ou menos, que tem que colocar uma pilha atrás. Vem aqui o manual. E olha, que lindeza, balancinha. Eu ainda não sei fazer as contas ainda pra poder vender verdura. Eu quero colocar a verdura aqui também, eu acho que ela vai me ajudar um pouco, né? Pra gente que tá começando, ó, chiquete, que lindeza. Amores, eu amei, né? Queria muito compartilhar com vocês essa minha alegria. Eu tava com muita vontade de comprar essa balancinha. E aí, meus amores, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha no canal lá pra vocês verem que gracinha a mortandela lá que ela corta e coloca na geladeira pra vender. E eu vou fazer da mesma forma, tá? São ideias que a gente vai dando aí, umas vai ajudando as outras. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque somos uma equipe, né? E a gente tá aqui é pra uma ajudar a outra mesmo. É ensinamento, né? E é tão bom. Quando eu vejo aí alguém que eu ensino a fazer o salgado, né? Fala pras meninas colocar o salgado e as meninas vão aí, colocam o salgado. E fala pra mim que deu tudo certo, que foi muito bom e que tá vendendo bastante. Teve uma querida aí que falou pra mim que ela, eu acho que o mercadinho dela enfrente um campo de futebol, que ela tá vendendo bastante, vendendo muito. É tão bom, é gratificante a gente ver que a gente conseguiu ajudar alguém. Eu costumo falar que se eu conseguir mudar a vida de uma só pessoa com meus vídeos, vai ser muito bom. Eu vou ficar muito feliz, é muito gratificante. Tá bom, meus amores? Beijo muito grande pra vocês. Tá noitinha. O cara acabou de me entregar aqui, tá bem à noite, o mercadinho tá fechado. Mas eu queria mostrar pra vocês hoje ainda. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.